Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá, muito bom estar de volta aqui com vocês no Cabeça Pra Cima pra continuarmos conversando sobre temas bacanas que informam, que orientam, que edificam a nossa vida Muitíssimo obrigada e um abraço carinhoso pra todos vocês que nos acompanham diariamente pela televisão, pela internet ou até mesmo pelo satélite, fazendo recepção direta pelo satélite pra vocês que não tem um sinal de televisão na cidade, que não gostam muito de assistir pela internet você tem essa possibilidade, colocar, fazer a recepção do nosso sinal diretamente pelo satélite no nosso site tem todas as informações necessárias pra que você consiga fazer isso e se tiver qualquer dificuldade, manda uma nota pra gente nós vamos colocar alguém à sua disposição pra ajudar, pra orientar você e você poder ter a Boas Novas aí pertinho de você, abençoando a sua vida abençoando a vida da sua família, dos seus amigos a cada dia muito bom saber que a gente está cumprindo a nossa missão muito bom saber que a gente tem atingido o seu coração com os nossos programas, não só o Cabeça não, mas toda a programação da rede Boas Novas de televisão, é isso aí Boas Novas é uma missionária, a gente existe pra falar do amor de Jesus levar esse amor de Jesus até você, onde você estiver e é muito bom poder chegar até o seu coração obrigada querido semeador de Boas Novas que faz parte dessa missão, faz parte desse projeto você que tem orado pela Boas Novas, você que tem contribuído pra que nós continuemos no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana abençoando vidas e falando de amor e do amor de Jesus que Deus abençoe a sua vida e que ele possa atender os desejos do seu coração Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema que tem na verdade chamado a atenção de todo mundo literalmente é fato que o islamismo ele tem crescido e muitas pessoas dos mais diferentes países tem aderido a essa nova não sei se a gente pode chamar de nova religião e quando a gente fala de chamar a atenção de todo mundo é isso mesmo o mundo inteiro se pergunta o que que está acontecendo por que tantos jovens, adultos, pessoas dos mais diferentes países aderem ao islamismo sendo capazes de dar a própria vida em prol da causa islâmica em que eles de fato acreditam qual é a visão islâmica sobre Jesus essa é a nossa reflexão de hoje aqui no Cabeça pra Cima queremos entender mais sobre o islamismo e sobre o que está movendo essas pessoas em prol da crença islâmica começamos com o nosso informativo e já já apresento pra vocês os nossos debatedores de hoje em diversos países islâmicos crer em Jesus Cristo é um crime passível de morte já nos países de maioria cristã a prática da religião de Maomé é livre mas após inúmeros atentados terroristas realizados pelo mundo foi inevitável que se associasse o islam com o terrorismo no cristianismo temos Jesus como salvador ele prega o amor ao próximo o cristão tem um relacionamento direto com Deus especialistas dizem que a religião muçulmana está fundamentada no senso de dever e no desejo de receber a recompensa dada aqueles que lutam a guerra santa a jihad para os muçulmanos Jesus foi apenas um profeta um instrumento de Deus mas não o próprio Deus na terra que se sacrificou para perdoar os pecados dos homens é isso aí hoje a gente quer aprofundar quer debater um pouquinho mais sobre essa questão do islam e a visão islâmica sobre Jesus porque tantas pessoas são capazes de dar a própria vida em função da causa islâmica você sabe? vai ficar sabendo hoje conversando aqui com os nossos convidados recebo aqui no estúdio o Januí Mamedes ele que é licenciado em geografia teólogo mestre em ciências da religião e também pastor da igreja presbiteriana do Tinguí Campo Grande aqui no Rio de Janeiro é Januí é isso? Januí Januí eu estou acostumada muitíssimo obrigada por estar aqui no cabeça eu que agradeço por estar aqui agradeço o convite isso aí, obrigada também conosco a Juliana Cavalcante ela que é historiadora também professora editora da revista Jesus Histórico e sua recepção e também é pesquisadora do laboratório de história das experiências religiosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro muitíssimo obrigada retornando aqui no cabeça para cima imagina é sempre um prazer estar aqui já estou me sentindo em casa já bom muito bom isso aí e completo nosso time de hoje Orlando Ferreira dos Santos Orlando que é teólogo também psicólogo e pastor na igreja presbiteriana central de Japeri aqui no Rio de Janeiro muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente pastor agradeço é especial poder participar de um momento de um debate tão enriquecedor como esse isso aí isso aí muito bom vocês compartilham dessa visão do crescimento do público ou dos seguidores do islamismo no mundo inteiro vocês também concordam que é uma religião que tem crescido de maneira bastante significativa eu concordo porque estatisticamente é uma realidade incontestável tanto no Brasil como na Europa no mundo de uma forma geral o islam é uma realidade numérica e que por mais que as pessoas possam ter uma opinião contrária a estatística afirma que esse crescimento é uma realidade só a França que é um país já demonstrou alguns problemas nesta área há um tempo alguns anos atrás a questão do véu e só a França estima-se que tem mais de 5 milhões de muçulmanos nos Estados Unidos também o islamismo é a minoria que mais cresce e também alguns pesquisadores dizem por conta da questão dos filhos da criação e outros países alguns crescimentos porque algumas pessoas não tem outra opção também religiosa eu acho que há muito a ideia de um senso comum que esse crescimento ele é recente é um crescimento de 10, 15 no máximo 20 anos mas a gente tem que pensar esse islamismo aí em longa duração só no Brasil mesmo a gente estava conversando em um outro momento desde o Brasil colonial nós já temos registros de grupos de colonização de origem islâmica lembro que aqui também no Brasil teve uma importante revolta escrava que tem marca islâmica então o islamismo não vem de hoje não há um surto de islâmico do nada ele tem o seu contexto histórico e de hoje talvez o que seja mais impressionante na história do islã não é o islã contemporâneo só que a mídia ela toma conta do islã nesse momento contemporâneo infelizmente por conta de grupos aí radicais mas o seu processo de crescimento é datado desde o século 7 que é onde está o islã primitivo século 8 onde rapidamente já no século 9 o islã que nasce no oriente médio chega já na espanha por exemplo na sua visão mais histórica digamos assim então esse crescimento ele não é necessariamente dos 10 20 últimos anos mas ele já vem acontecendo mas nesse último tempo você tem um foco maior e aí vem a percepção do quanto ele já cresceu do quanto ele está presente em outros locais quando se estoura ou se pipoca grupos radicais islâmicos que começam a fazer essas atrocidades que tem sido divulgadas aí sim a mídia e nós mesmos pesquisadores eu falo mais no ambiente no Brasil começamos a olhar para essa religião afinal de contas quem são eles Jesus como é encarado Jesus porque quando se fala que há um diálogo ou que Jesus ocupa uma figura quase que decisiva para a formação do islã nós ocidentais de uma forma geral nos estranhamos é verdade e o grupo de pesquisadores no cenário ocidental que se procuram entender o islã ainda é uma minoria no Brasil esse fenômeno assusta há pouco tempo porque estão acontecendo reversões na verdade o muçulmano ele não chama conversão ele chama reversão porque ele diz assim que ele diz que todos nascem muçulmanos no tempo eles vão para outras religiões e depois retornam e eu pesquisei aqui a sociedade beneficente muçulmana no Rio de Janeiro foi o meu trabalho de mestrado e após no ano de 93 quando houve uma mudança na diretoria eles começaram a se abrir a colocar por exemplo a pregação assim nós chamamos na reunião na mesquita em português já não era mais só o árabe e aí começaram a ter contato com a imprensa começaram a ter contato com pesquisadores e isso se abriu um pouco e começou a ter reversões agora em São Paulo também estão acontecendo algumas só que o islã que veio originário para cá eles vieram na verdade trazendo a ideia de que deveria ser muçulmano quem já tinha raiz ou estava ligado a alguma família o início disso só que hoje a ideia é missionária a questão é que como a questão islâmica ficou fora da mídia por muito tempo isso ainda gera um certo desconhecimento e tomar ciência disso agora e ver a proporção em que isso se encontra muitas vezes gera um certo desconforto para as outras religiões é importante dialogar por causa disso verdade fala-se muito na questão da busca de um domínio mundial pelo islamismo uma busca de um domínio esse crescimento em países como França como Estados Unidos como Brasil e outros que a gente também ouve falar isso teria algum movimento estratégico na busca de ocupação de países que eles possam ter uma influência política mais significativa eu acho que desde o fim do império otomano que era um império grandioso eu acho que o islam na minha concepção os debatedores podem discordar acho que o islam não tem essa organização mundial essa ideia de uma nova ordem para o islam mundial eu acho que o islam tem sim movimentos fortes mas eles são muito dispersos e ainda que exista um grupo que pense dessa forma mas hoje não tem uma liderança única como observamos a igreja católica em que tem lá o papa e o islam eu acho que ele é muito partilhado eu acho que não tem essa ideia vamos avançar para aquele país pensando no avanço mundial eu acho que pode até vir a acontecer mas acredito que não existe essa intenção essa concepção a gente percebe muito porque o mundo se organizou através de um maniqueísmo há sempre a ideia do bem e do mal do certo e do errado e todas as vezes que qualquer situação religião organização política começa a avançar de maneira bastante significativa gera esse desconforto acho que esse sentimento é uma realidade na vida do mundo de uma forma geral porque nós crescemos com esse essa sensação de que alguém ou alguma coisa ou alguma religião vai se expandir e produzir certo domínio existe esse certo desconforto no ser humano de uma forma geral é eu acho que esses fluxos migratórios tem que ser entendidos como regiões que esses grupos já não conseguem mais prosperar não conseguem uma qualidade de vida e eu vejo que por exemplo no Brasil o fluxo migratório de grupos islâmicos em final do século XIX início do século XX tem essa marca o governo brasileiro chama pessoas para mão de obra porque há uma necessidade de se incorporar já que a mão de obra que era escrava agora é liberta e o governo brasileiro decide por não integrá-la então é aí que a gente tem esse fluxo migratório de grupos islâmicos mais recentes então não é porque há uma pretensão de dominação do mundo ou se tornar o Brasil islâmico mas o próprio governo brasileiro chama para si esse tipo de fluxo e eu rapidamente eu quero emprego vamos vocês estavam falando dessa questão de que anteriormente ou anteriormente se considerava ou só poderia ser estar no islamismo alguém que tivesse uma raiz familiar mas que agora essa questão não está muito ligada dessa forma não precisa ter uma raiz familiar o islamismo ele é esse crescimento esse aparecimento essa visibilidade maior muito mais como religião ou como política ou como algo político é como eu fiz essa afirmação eu quero consertar um pouquinho eu acho que os por exemplo os imigrantes que vieram ao Brasil eles eram radicais seria uma forma mais fácil de compreendermos eles eram radicais e só utilizavam o idioma árabe esse é o idioma sagrado é o idioma do Alcorão não aceitam uma tradução do Alcorão e a citação então quem tinha a oportunidade de falar se não tivesse um sheik mas um imã ou uma outra pessoa um líder ele tinha que usar o árabe não e aí fecharam fechou um pouco as portas eu acho que o islam não tinha essa ideia com a mudança da diretoria no caso do Rio de Janeiro que foi o foco do meu trabalho e aí houve uma abertura maior não eu acho que usei o termo um pouco não é que eles não permitissem que outras pessoas se revertessem mas havia um fechamento a pessoa não entendia nada seria muito complicado e difícil então as reversões ou conversões começaram a surgir no Rio de Janeiro com uma velocidade maior devido a essa abertura e esse novo assumindo assim essa nova diretoria é isso também é um fenômeno sociológico se você parar para olhar diversas religiões ou seitas como queira alguns grupos sectários ao longo de toda a história do movimento histórico o homem tem o seu movimento primário grupos mais fechados que vão se entender comunidades familiares em que vão estar pregando nacionalidade ou princípios de que estão correspondendo a uma nação de língua ética enfim tentando congregar sempre ali só mesmo com uma segunda uma terceira geração esses grupos vão se abrir e se tornar mais fluidos mesmo o cristianismo nas suas bases nos seus primeiros anos ele tem um caráter familiar verdade lembro aí que Maria primos de Jesus irmãos de Jesus são é um núcleo mais duro é uma segunda geração que vai estar aí que não tem uma correlação direta com grupos familiares perfeito então a gente identifica aí e vocês também observam e confirmam isso o crescimento do islamismo ocupando indo além das fronteiras específicas do país mas com o crescimento mundial mas efetivamente chama atenção muitas famílias até são surpreendidas de perceber que seus filhos aderiram ao islamismo de uma forma radical muitos deles aí participando da questão mais política da luta política sem medo de dar vida pela causa islâmica queria ainda que a gente acabou não aprofundando essa questão entender com vocês partido político ou efetivamente uma religião e quais são os pilares do islamismo no que eles acreditam de fato no próximo bloco a gente aprofunda essas questões tá bom vamos para o nosso primeiro intervalo eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim